Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, bem-vindos aqui ao meu canal. Se você é novo, seja extra bem-vindo. Gente, hoje é um dia muito especial, porque eu já vou iniciar esse vlog falando de um projeto muito bacana, que se chama Mundo à Brasileira. Gente, esse projeto surgiu de uma vontade da minha amiga Camila Camargo, de montar alguma coisa nesse estilo, onde várias brasileiras ou brasileiros contem sua experiência no país onde está vivendo. E aí, nós convidamos várias meninas, gente. Hoje nós estamos aqui com 15 participantes, que cada uma vai contar como foi parar no país onde está vivendo, tá? Então, hoje, a minha missão aqui é contar pra você, que é novo no meu canal, como eu vim parar aqui na Holanda, tá? O pessoal que é mais antigo já sabe, mas pode ser que tenha algum detalhe ou outro, né, que a gente esquece de contar e sempre é uma coisa nova. Então, vamos lá. Resumindo, gente, eu parei aqui na Holanda pelo programa de Au Pair. Se você nunca ouviu falar nesse termo, o Au Pair, ele é assim, ele é estilo uma babá, uma babysitter, só que o que ele é diferente é que a pessoa mora na casa de uma família por um ano, tá, gente? Ele é um programa de intercâmbio. Então, eu morei com uma família holandesa, é na cidade do lado de onde eu moro hoje, e eu auxiliava nos cuidados de duas crianças. Na época, eles tinham 9 e 7 anos, muito fofas aquelas crianças. E durante esse ano, gente, eu trabalhei com a família, tá? Eu tenho um vídeo que fala só sobre Au Pair, eu vou deixar no card, pra quem tiver interesse, né, ou quiser saber mais como que funciona, eu já expliquei tintim por tintim aqui no canal. Esse programa de intercâmbio foi o que coube na minha vida naquela época, né? Tanto financeiramente como em habilidade, né? Eu queria praticar inglês, eu queria melhorar o meu inglês, porque eu falava muito básico, e eu queria somente aperfeiçoar o meu inglês e voltar pro meu trabalho, que era na área administrativa no Brasil. Na época, eu trabalhava num hospital. Porém, estou eu aqui hoje ainda. Então, como eu fiquei sabendo desse programa, gente? Um beijo, Gi, que ela veio, foi assim, nós terminamos a facul e a Gi veio pra Holanda fazer o programa de Au Pair, porque ela já tinha esse plano, né? E eu fui fazer a pós-graduação, né? Porque eu fiz MBA. E aí, eu acompanhei o processo da Gisele. Gente, eu sempre penso, se não fosse a Gi na minha vida, eu jamais teria vindo parar nesse país. Eu tenho, assim, 99% de certeza, só mesmo se fosse uma coisa muito, assim, programada de Deus mesmo pro universo me trazer aqui. Porque a Holanda é um país que não passa muito na TV, né? No Brasil. Na época, eu acho que eu nem tinha a TV a cabo, gente. Como eu ia decidir vir pra Holanda? E aí, vendo o programa da Gisele, eu acompanhei por um ano o processo dela, sabe? Eu fui na mesma agência que ela, que eu já sabia que era segura. Eu vi, eu, meu Deus, que país lindo! Que realidade! Diferente, assim, né? Do que eu tô acostumada e também muito bonito. E aí, eu vi a facilidade dela viajar entre os países aqui, né? Era tudo muito prático. E eu pensava, Gi, mas, nossa, você tá ganhando muito, né? Você tá, seu salário tá imenso. E ela me explicava as coisas, sabe? Não, Dani, é que é acessível pra todo mundo. Com um valor baixo, você faz bastante coisa. E eu fui, assim, me apaixonando por todas aquelas viagens da Gi, sabe, gente? Eu sou muito grata também pela Gi ter compartilhado isso comigo, ter me passado as informações. E aí, enquanto a Gi tava aqui, eu já fui programando a minha vinda, né? Foi mais ou menos esse tempo aí. Aí, eu concluí a minha pós. Foi um ano e meio, mais ou menos, depois da vinda da Gi por aí. E aí, assim que eu concluí a pós, eu já vim, gente. Arrumei a minha família por uma agência e vim morar aqui. E aí, quando eu estava prestes a voltar pro Brasil, porque o programa na Holanda é somente de um ano, alguns países eu acho que eles prolongam. Mas, na minha época, né, as regras mudam muito. O programa era só de um ano. E no fim desse programa, eu conheci o meu marido. Que foi através de um conhecido, né? Que era amigo de uma amiga minha, brasileiro. Enfim, eu vou deixar o link também aqui, que eu já contei detalhes de como eu conheci o meu marido. E a gente comemorou 10 anos de casados, agora, em agosto desse ano. E, resumidamente, gente, é isso. Eu vim parar aqui através do programa de Au Pair, tá? Era temporário de um ano, depois eu cheguei a voltar pro Brasil. Aí, eu casei, vim pra cá. E depois moramos dois anos no Brasil, todo mundo junto. E agora, estamos aqui. E quem acompanha o canal sabe disso, né? Então, pra você que é novo, eu vou deixar algumas imagens aqui, tá? Pra simbolizar essa época da minha vida. Que foi quando eu fui ao Pair, sabe? Eu tinha aquele olhar novo. Ai, gente, como eu fiquei apaixonada por esse país, sério. Desde o momento que eu pisei os pés aqui, eu ficava assim, boquiaberta, com tanta paisagem bonita. Então, é isso. E sinta-se à vontade pra se inscrever aqui no meu canal. Eu posto vídeos de cuidados com a casa, com o lar, que é o que eu mais amo. Cultura da Holanda. Algumas coisas de mãe, que eu tenho uma filha de oito aninhos agora. A Estela, ela nasceu aqui, nessa cidade que eu moro hoje. Se inscreva, tá? No meu canal, pra você não perder nenhum vídeo, porque eu posto vários vídeos durante a semana. Então, eu te vejo aqui no meu canal. E, assim que você terminar, já clica aqui no box de descrição, que vai estar o link de todas as meninas, gente. São muitos países pra eu listar, só que vão até o box pra vocês verem, porque tem cada país que a gente nunca ouviu falar, gente. Cazaquistão. Não conheço nada do Cazaquistão. Eslováquia. Arábia Saudita. Temos Estados Unidos. Vários países da Europa. Temos uma representante do Brasil também, que é a minha amiga Camila. Claro, né, gente? Ela que teve essa vontade inicial de montar esse projeto. E eu estou ajudando. Quem mais? Tailândia. Temos cada país, gente. Só vocês olhando aqui embaixo mesmo pra vocês verem, tá certo? Então, vamos lá continuar esse vlog. Bom, gente. Essa aí foi a primeira vizinhança que eu morei aqui na Holanda. Esse aí é um parque muito famoso daqui, que se chama Kjökenhof. E ele fica aberto somente na primavera. todos os anos. Essa daí sou eu, turistando em Amsterdã. Uma das primeiras vezes que eu fui, gente. Foi muito diferente, assim, pra mim. Esse é o tamanco holandês, que é muito típico aqui também. Esse tamanquinho de madeira. Aí nós já tínhamos a nossa filha, Estela. Ela era recém-nascida. Primeira vez na bike, que é o meio de transporte mais utilizado aqui na Holanda, né, gente? E aí, com minha filha, a gente foi num passeio de barco. Até com o carrinho, você pode ir nos barcos aqui, gente. É realmente muita água no país. E agora eu tô mostrando pra vocês um pouquinho da minha cidade onde eu moro, que se chama Eindhoven, tá? É uma cidade que eu gosto muito por ela ser tanto pacata, quanto uma cidade muito bem estruturada. Ela é uma das maiores da Holanda, mas pra nós, assim, de São Paulo, seria uma cidade pequena de interior. E ela tem ciclovia, assim como todo o país, né? Ele é estruturado com ciclovias, então a gente se locomove muito de bicicleta aqui, né? Tem muitas pontes, muita água. Apesar de aqui onde eu moro ser uma província onde tem muitas fazendas, o nosso apelido aqui são os fazendeiros da Holanda. Até o pessoal de time de futebol tira muito sarro, faz provocação, porque aqui é considerado fazenda, tá, gente? E esse é o local onde eu moro hoje. É bem arborizado também, é uma cidade muito verde por ser próxima da natureza também, né? E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. e pra acompanhar mais, segue o meu canal aqui, não esquece de se inscrever, tá bom? E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.